Obras do estádio a todo vapor, novidades sobre o documento de posse do terreno do gasômetro. E vamos também aqui atualizar você sobre o estado de saúde do Tite, que passou mal e está internado. Tudo agora neste vídeo, saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, seja você muito bem-vindo ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é flanático pelo Mengão. Galera, quero começar o vídeo falando aqui sobre o documento, tá? O Flamengo está em vias de receber da Prefeitura o documento. Eles estão agora naquele processo junto à justiça. Por quê? Porque a Caixa, como todo mundo sabe, a gente inclusive noticiou aqui no último vídeo, onde a Caixa alega que foi lesada em termos de valores. A Caixa, na realidade, quer uma compensação financeira. Foi feita já a análise, foi feito um levantamento por uma perícia e que já tem, já nessa análise, o valor justo do terreno. Esse valor ainda não foi apresentado ao Flamengo. A justiça está com a empresa que foi, inclusive escolhida pela própria justiça para fazer essa análise, essa perícia de valor lá do terreno do gasômetro. A justiça está elaborando ali a questão do documento para apresentar o valor e será o valor que o Flamengo terá que pagar. Se for constatado que o valor que o Flamengo pagou é justo, ok. Se houver uma compensação, um aumento nesse valor, o Flamengo já está preparado, inclusive já preparou ali uma reserva financeira para isso, junto ao Banco XP, para fazer o pagamento dessa diferença e aí conseguir a escritura. Bom, a questão da escritura, da escritura de posse, ela está sendo, paralelamente ao processo do valor que foi levantado por essa perícia, está sendo redigido e preparado para ser passado ao Flamengo. Só que esse documento de posse ainda não foi repassado ao Flamengo exatamente porque a Prefeitura está esperando o valor dessa perícia que foi feita na última segunda-feira, sem ser dessa semana da outra que passou. Então a Prefeitura está aguardando junto esse laudo que vai sair da perícia com o valor e aí o Flamengo fará essa diferença, essa compensação e logo após receberá o documento de posse. A Prefeitura, inclusive, trabalha para que não seja uma coisa atrelada à outra. O Flamengo já receba o documento, mas segundo a Justiça que está travando essa escritura porque aguarda o laudo da perícia para constatar o valor e aí sim o Flamengo, fazendo o pagamento dessa diferença, receberá ali a escritura de posse do terreno ali do gasômetro. Quero atualizar também aqui sobre a questão das obras para o estádio. Sandro, que negócio é esse? Obras do estádio a todo vapor. Daqui a pouquinho vou trazer aqui o quadro de saúde do Tite, que passou mal ontem na classificação do Flamengo lá na Bolívia, mas devido à altitude cruel, o Tite passou mal e passou mal do coração, está internado, não se sabe nem se ele hoje vai a campo, haverá um treino no Ninho do Urubu, provavelmente ele será substituído, mas nós vamos trazer aqui o estado de saúde do Tite, do Adenor, Adenor Bach. Bom, Flamengo segue com obras e monta planejamento para mais três campos no Ninho do Urubu. Você lembra daquela obra, daquela construção que o Flamengo planejava de um mini estádio ali, exatamente no centro de treinamento? Pois é, galera, esse mini estádio está a todo vapor. Eu vou trazer informações aqui do GE, matéria, deixa eu dar, eu gosto sempre de dar o crédito aqui, matéria da Letícia Marques, um abraço para a Letícia. A informação sobre o mini estádio é o seguinte, deixa eu pegar aqui a informação direitinho. Olha só, Flamengo negociou com a Prefeitura, porque precisou mexer na estrutura inicial para fazer mudanças necessárias para dar continuidade à construção do mini estádio. As obras ficaram, inclusive, paradas por algumas semanas, voltaram após o Flamengo conseguir os documentos que faltavam. E a partir disso, o Flamengo já avançou e muito na preparação do terreno, canalização, recolhimento de água para levantar o mini estádio. Um estádio que vai ser construído ali no centro de treinamento. Esse espaço se refere à construção do gramado. As plantas já foram retiradas, hoje já é possível ver os tratores iniciando ali o serviço, além de instalação de canos, pedras, outros materiais também para a obra. E com um atraso, a expectativa é que apenas o campo 10 esteja pronto até o final deste ano. A estrutura será inaugurada depois, o mini estádio que terá dimensões oficiais, tamanho oficial, arquibancadas, três vestiários, estrutura para arbitragem e terá capacidade, a princípio, para 2 mil pessoas. Mas a ideia é aumentar isso. A ideia inicial era utilizar grama sintética no mini estádio para reduzir o desgaste, mas o planejamento mudou o gramado, vai ser natural no estádio do CT. A longo prazo o objetivo é receber jogos da categoria de base do masculino e também do time de futebol feminino. Você pode ver lá, inclusive na matéria, várias imagens e está muito legal. Além disso, o Flamengo está preparando para entregar uma cidade, ou uma segunda cidade do Flamengo, ali no centro de treinamento. Porque o Flamengo traçou o plano para o centro de treinamento ali em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E o local está passando por um processo de modernização nos últimos anos. Terá nova ampliação. O Flamengo comprou, inclusive, dois novos terrenos que serão incorporados à estrutura principal. O planejamento prevê 13 campos, sendo um dos campos exatamente o estádio que o Flamengo vai construir no centro de treinamento. O plano, inclusive, trabalha também com ampliação, tanto do módulo profissional quanto da base. O Flamengo comprou agora, recentemente, um terreno de 10 mil metros quadrados que fica atrás do módulo profissional. O Flamengo pagou 4 milhões e meio de reais. E o Flamengo prevê também a construção de mais um campo que será destinado ao time profissional. O Flamengo também já havia comprado um terreno de quase 20 mil metros quadrados para transformar o espaço em mais dois campos para base, um com medidas oficiais e outro com medidas não oficiais. O Flamengo já iniciou uma parte das obras e dentro do Ninho do Urubu já é possível acessar essa nova instalação. As obras em estágio inicial, o Flamengo já destinou, inclusive, uma equipe de segurança para monitorar o local. O Ninho do Urubu conta com nove campos que são distribuídos entre a base e o profissional. A equipe profissional ocupa preferencialmente os campos 1, 2 e 3 e os 4, 5 e 6 ficam com a base. E no campo 2, que é híbrido, como no Maracanã, o 7, 8 e 9 possuem tamanho reduzido e são de grama sintético. O Flamengo, inclusive, tem interesse em mais um terreno, aliás, não só um, outros terrenos ali que estão em pauta, inclusive, para o Flamengo comprar em frente ao Ninho do Urubu, logo do outro lado da rua, sabe? Logo em frente ali da entrada principal do CT, quem já foi lá conhece. Do outro lado da rua, o Flamengo está com a ideia de comprar ali mais algumas áreas, alguns terrenos ali para construções, tá? Bom, quero trazer aqui, galera, o estado de saúde do Tite. Primeiro eu vou ler aqui a nota do Flamengo. O Flamengo publicou essa nota agora há pouco, dizendo o seguinte, o Clube de Regatas do Flamengo informa que após a partida de ontem em La Paz, o técnico Tite passou mal e necessitou de atendimento do Departamento Médico Rubro Negro. E foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado, assistido pelos médicos e o staff do Flamengo durante o retorno do Rio de Janeiro. Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames que confirmaram a fibrilação atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica, né? Uma cirurgia nesse momento não está cogitada. Até o momento, o treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado em observação para a reversão do quadro dessa arritmia através de medicamentos, tá? Desejamos uma rápida recuperação. O nosso comandante colocou lá o Flamengo. O Flamengo que já retornou, já está no Rio de Janeiro, depois da classificação de ontem, né? Complicada. O Flamengo conseguiu a classificação, depois de haver vencido no primeiro jogo por 2x0, perdeu por um gol, conseguiu a classificação. Mas assim, fica a dica, né? O Flamengo precisa jogar muito mais do que vem jogando, se quiser, aspirações maiores. Não vou aqui estar criticando, nem fazendo nenhum tipo de crítica nesse momento ao desempenho do clube nesses últimos jogos, desempenho do time. Inclusive, eu tenho alguns responsáveis por isso, mas não vou falar aqui agora. Vamos tocar o barco e vamos aguardar. Mas assim, com esse futebolzinho, tá difícil, viu? Tá difícil a gente alcançar alguma coisa esse ano. Bom, vamos aguardar para a gente ver. Teremos volta e retorno de jogadores que estavam lesionados. Tem jogo importante agora contra o Bragantino, final de semana. E é isso, um jogo em cima do outro. Esperemos agora que com retornos. Bom, Michael retornou ao Flamengo e o Flamengo tá em vias de fechar com mais dois reforços. Não vou adiantar nome, né? Por enquanto, são negociações. Assim que tiver mais certo aí, a gente vem aqui anunciar para vocês de dois jogadores que atuam no exterior. Michael tá certo, já renovou com o Flamengo. Saudações, rubro-negras, raça, amor e paixão. Quando tivermos outras novidades, a gente volta aqui para contar para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto